Bom dia galerinha, gente nós ainda estamos aqui na casa da minha irmã ainda Que nós ainda não conseguimos alugar a casa ainda As meninas estão aqui brincando aqui, salão de beleza Tem camis parada aqui por todo canto O mulher tá aqui passando café aqui O que é que vai ser o café hoje? Vai ser o que? Hoje vai ser um cuscuz Vai fazer um cuscuzinho aqui pra nós Acabando de passar o café aqui Já são nove horas E agora que nós acordamos Minha irmã tá ali dentro do quarto ali É porque assim, nós ainda não alugamos a casa, né? E nós estamos aqui na casa dela aqui, velho A casa dela é assim, é sair no um e entra no outro É que o povo da família só tem onde correr pra cá E eu fui o jeito, né? Eu vim pra cá Mas aí agora eu tenho que correr atrás do lugar de uma casa aí Pra alugar E trabalhar, né? Pra não dar trabalho pra mim, né? Já tem uns cinquenta meninas aqui E ainda chega mais outro ainda Se gostar do vídeo aí Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificações aí Pra estar ajudando nós aí E eu daqui uns dias estarei viajando também E vou passar aí uns... A viagem é de três dias E eu vou filmar aí pra vocês também Beleza? É nóis E aí, gente Minha irmã tá ali toda descabelada ali, ó A gente acabou de acordar Acabou de acordar nesse tente aqui E estamos aqui preparando aqui A outra já mais eu fui com fome, ó A outra já tá aí com fome aqui Comendo macarrão de ontem Não é de onde, né? De que dia é? De onde? De agora é aquecer Inici? É É... Minha irmã tá com fome Uma outra aqui Pois é, é, galera Bom, galera A mulher vai fazer... Não é cuscuz Se eu errei Bilarinda, né? É? É Na casa, você já deve ser roupinha Não Ih, como é que chama? Quarenta coleta Bilarinda Aí eu já botou água pra esquentar aqui Daqui a pouco vai fazer um... Um cuscuzinho Que nós é... Bom de cuscuz Isso aí Se você gostar de cuscuz Eu ia chamar é cuscuz Se você gostar de cuscuz aí Não Comenta aí aqui embaixo também Comenta aí aqui embaixo também E a nós Deixa aquele like São aí pra nós Só lembrando Se você não deixa o like O YouTube não recomenda meus vídeos Então vamos encher Esse vídeo De like aí pra nós Beleza? A Liz também está Fofinha Cachorrinha aqui Cagou tudo ali E é isso aí gente Se gostarem do vídeo É que nem eu já falei Deixa aquele like Se inscreva no canal E ativa o sininho de notificações aí para nós Temos aqui preparando aqui a nossa polenta, quarenta, bilarinda É gente comida de pó, bilarimaranhão quando não tem que faz só assim ó E quando ó Vai ficar dura, aí bota manteiga, aí bota no burro E aí Perfeito Bilarinda Bilarinda Aceita a parte do lado A parte daqui é a famosa bilarinda Tá aqui E vocês gostam de bilarinda ou não? Tá não que é Se vocês não souberem o que é Comentem aí Se vocês souberem também Comentem aí também Ele está aqui preparando para nós Bom gente Aqui a bilarinda está no prato aqui Esperar agora endurecer Para nós comer uma merendinha né E é isso aí pessoal Se tiveram gostado Deixa aquele joinha aí para nós Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Que essa aqui é a famosa bilarinda Agora nós vamos tomar o cafezinho Ó Comer aqui a nossa bilarinda Vamos merendar Agora que nós estamos merendando É quase hora do almoço E agora que nós estamos aqui Pegando a merenda A nossa bilarindazinha Todo mundo aqui merendando Comendo a polentinha Gente o vídeo chegou ao fim Só lembrando Não se esqueça de deixar aquele like aí para nós De se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações aí Valeu É nóis